Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos compartilhar com vocês uma notícia que está causando preocupação entre os fãs e amigos da atriz Cláudia Rodrigues. Infelizmente, a atriz foi internada novamente na manhã desta segunda-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, a atriz sentiu fortes dores de cabeça e foi encaminhada para o hospital. Os médicos ainda não sabem o motivo das dores de cabeça, mas estão realizando exames e medicando-a para restabilizá-la e permitir sua volta para casa o mais breve possível. A atriz está acompanhada da sua namorada, Adriana Bonato, que está preocupada com sua condição. Vale lembrar que na internação da semana passada, as dores de cabeça também foram um problema que levou a atriz a ser internada. No ano passado, Cláudia foi internada várias vezes devido à esclerose múltipla, doença autoimune, que afeta o sistema nervoso e com o qual ela convive desde os anos 2000. A doença causou sequela nos olhos e afetou o caminhar e o equilíbrio da atriz. Atualmente, ela mora em Curitiba com a sua namorada. Torcemos para a recuperação da atriz Cláudia Rodrigues. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentário sobre o assunto. Obrigada por assistir e até logo!